E para o nosso próximo país, eu vou dar algumas dicas para vocês. Antônio Bandeiras, Rafael Nadal, Salvador Dalí. Tá difícil? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Então pessoal, estamos aqui na Casa do Pi com o chefe Pi. E o que a gente vai comer hoje de Pi? Hoje você vai comer a verdadeira paella marineira. Paella marineira? Isso, só de frutos do mar. Deixa eu te perguntar, uma dúvida que eu acho que todo mundo tem. É paella ou é paella? Qual que é a diferença? Os portenhos falam paella, né? Ou jota, eles colocam o jota ali, paella, paella. Mas é paella, que é um prato praella, entendeu? Então se você analisar um prato paella, é paella. Que você fala paella, porque os pescadores ficavam embarcados 30 dias comendo só coisas do mar. E as mulheres ficavam na terra só comendo caças. E elas, quando eles voltavam, eles falavam, o que é que vamos fazer pra elas? Ah, daí o nome, né? E elas queriam comer coisas do mar. E eles queriam comer javali, coelho, porco, frango, né? E todo esse prato virou uma tradição na Espanha, né? Da comida, é o melhor prato espanhol hoje, chama paella. Entendi, tá pra ela, né? Pra ela, paella. E qual que é a aceitação do seu público aqui quando come esse prato, tipo, da Espanha? Muito boa, muito boa. Você vai provar, você vai ver que é um prato magnífico, um prato cheio de aromas, cheio de sabores, né? Lula, polvo, marisco, vongole, camarões, mexilhões e muita coisa interessante, né? Com arroz, muitos temperos, com açafrão espanhol, um caldo muito bem preparado. Então, é um prato gostoso de fazer, mas ele é um prato muito delicado, você não pode errar. Quando você faz a valenciana, que você coloca porco, vaca e frango, ela já dá uma misturada legal com as carnes e tudo mais, né? Mas a só do mar é um prato mais rápido, né? Ele é muito sutil, então você tem que fazer e tudo mais. E é um prato que, pra mim, é um dos melhores, né? Quando eu aprendi a fazer há 35 anos atrás, foi um desafio, né? Na minha andança pelo mundo aí, né? Certo. E o melhor acompanhamento pra esse prato é um vinho? Um bom vinho. É um bom vinho, né? É um bom vinho espanhol. É o que a gente tem hoje aqui, né? É um pata negra, né? Não é um excelente vinho, gostaria de ter tomado um excelente vinho, mas é um bom vinho. Dá pra tomar um tempo pra mim. Você disse que é espanhol também, né? Não, não é um espanhol, não é um pata negra, tem pra mim. Então vamos fazer um brinde e tomar antes do prato. Saúde. Pi, que coisa mais linda. Obrigado. Que prato fantástico, o aroma tá muito bom. A gente não experimentou ainda, mas acredito que tá muito delicioso, né? Tomara, né? Vamos experimentar? Vamos lá, deixa eu te servir. Opa! Olha a fumacinha. Que delícia. Eu nunca experimentei essa paella. Paella. Vai ser a primeira vez. Se você experimentar um limãozinho, fica à vontade, que coisa é do mar, sempre é um bom limão siciliano, né? Vou te esperar também. Ok. Bom apetite. Obrigado pra você também. Esse é bom mesmo, né gente? Tá quente, hein? Tá bom. Tá bom. Fruta do mar não tem jeito, né? É macuro, né? Que delícia. Que bom, viu? Que delícia. O cheiro disso aqui é maravilhoso. E é um prato que sai muito aqui na casa? Sai bastante. É bastante. Eu só faço ela por encomenda, né? Então o pessoal encomenda, vem... Ah, legal. E além da paella marineira, o que o visitante, o turista pode encontrar aqui na Casa do Pi? Um excelente arroz de polvo. Arroz de polvo? Arroz de polvo. Ah, na próxima eu vou experimentar. Excelente, excelente. Pode vir, né? Tem as trutas aqui da Serra da Montiqueira também, é muito boa. O salmão, os camarões que eu faço, risoto de camarão, camarão espanhola, camarão com manga, que é uma delícia, muito refrescante pra esse verão que tá chegando agora. É uma infinidade de pratos, né? E as pessoas gostam de me desafiar. Olha, eu quero comer isso, eu tenho que fazer. Que bom, né? Isso é bom. E pra encontrar vocês, como é que o pessoal faz? Qual que é o endereço? É, Prato Santa Rita 212, meu telefone, né? Que é o 35988371804. O Instagram de vocês? Casa do Pi, Facebook também, Casa do Pi, Santa Rita, né? Gente, enquanto a gente tá aqui saboreando a paella marineira e tomando esse bom vinho, queria agradecer ao Chef Pi por nos receber aqui, oferecer esse delicioso sabor gastronômico, né? Pra gente aguçar o nosso paladar. E obrigado de coração por ter recebido a gente aqui, tá? Obrigado a vocês por prestigiar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.